Olá, eu estou aqui com o Sérgio Reis, de 45 anos, e desde 2012 ele está fazendo a Livraria Cultura. Quem gosta de ler já deve ter ido, e mora aqui em São Paulo, já deve ter ido em alguma loja da cultura e viu como é gostoso estar lá. Sérgio, tudo bem? Tudo bem, você. Obrigado pelo convite. No cenário atual, quem é o competidor mais difícil da Livraria Cultura? É a Amazon ou é a falta de hábito de leitura do brasileiro? Eu acho que hoje o varejo passa por uma mudança muito grande e a gente está falando de mudança do comportamento do consumidor. Sem dúvida o desafio do hábito de leitura é muito grande. Eu acho que nos últimos anos se criou muitas alternativas de entretenimento para as pessoas. Eu falo por mim mesmo, que amo ler, mas antigamente, há um tempo atrás, antigamente eu falo cinco, seis anos atrás, eu chegava em casa e lia necessariamente um livro. Hoje eu falo que tem as malditas seriadas. Exatamente. Quer dizer, esqueceram de esticar o dia, tem muito mais opção. Então, eu acho que assim, hoje a leitura disputa o tempo com muita coisa. Então, esse é um desafio, sim, da leitura. O outro desafio é a mudança do consumidor, principalmente para quem tem um mundo físico. E aí entra um pouquinho o que você falou dos competidores online, essas coisas todas. Quer dizer, no final do dia, as lojas estão no bolso das pessoas, nos celulares, nos tablets, e todo mundo que é um produto como o nosso, compra e recebe ativamente, ou de maneira digital, ou de maneira física, mas muito rápido. Então, isso faz com que a gente tenha que reinventar o negócio como um todo, porque o papel da loja física mudou, o online se torna, talvez, o seu principal negócio. Então, tem muita mudança acontecendo no mundo. Não é um fator específico. E a competição também é mais feroz. Então, a gente está vivendo esse mundo de mudança do consumidor, o e-commerce crescendo muito, quer dizer, mudança em como as pessoas compram, uma mudança também no dia a dia das pessoas. Como eu falei, quer dizer, hoje, quanto tempo a gente perde no WhatsApp, no filminho de besteira que a gente recebe de piada dos amigos. Esquecemos de esticar o dia. Então, tem todos esses desafios. Eu falo assim, o varejo hoje briga pela atenção dos seus clientes. E pelo tempo livre das pessoas. E o futuro da Livraria Cultura está em se tornar uma grande varejista online ou tornar as lojas físicas rentáveis? Então, o futuro da nossa estratégia de longo prazo, e que a gente já está aplicando isso, é poucas e boas lojas. O que significa isso? São lojas que realmente atraem as pessoas. A gente parte do princípio que o cliente não precisa mais da nossa loja. Mas o cliente gosta de sair de casa, ele gosta de interagir, ele gosta social. Você não vai deixar de ir em restaurante porque tem delivery. Exatamente. E ninguém vai deixar de ir em loja. Mas a loja tem que ter um atrativo. Então, a gente quer lojas muito boas, que tenham um atrativo. Por isso que a gente tem teatros, cursos, faz mais de 4 mil eventos por ano. Quer dizer, como é que a gente atrai para esse cliente, para a loja? A loja vai virar um ponto de engajamento, marketing, relacionamento com o cliente, de social, de empoderamento da marca. Só que a grande parte do nosso negócio vai ser online. Hoje já é 45%. Nossa previsão para 2019 é ser 55% do negócio o negócio digital. Quando eu falo negócio digital é o e-commerce e o marketplace, através da instante virtual, que a gente fez a aquisição ano passado. E a gente tem previsão até o final de 2020, isso está entre 70% e 80% do negócio. Sim. Vocês têm pontos, pelo menos aqui em São Paulo, em áreas muito nobres de São Paulo. O Shopping Guatemi, o Conjunto Nacional, são lugares muito gostosos para quem gosta de livro. Como é que você consegue atrair essa pessoa, esse fã de livro, e fazer com que ele saia da loja com o produto na mão, comprado na loja física? Esse é realmente, de novo, o nosso maior desafio é... A gente não tem o problema de atrair as pessoas para as lojas, porque as nossas lojas são lojas lindas, o público vai. Mas fazer a pessoa comprar é o desafio. Então, porque às vezes a pessoa está naquele espaço, a gente tem contando causos, né, da loja, as pessoas vão para dormir na loja, às vezes, na hora do almoço. Você vê na Paulista, tem gente que vai para ler livro lá durante o dia e ele não quer perder o livro, então ele esconde o livro na prateleira, em outro lugar, para voltar no dia seguinte e ler também. Então, esse é o desafio. Como é que é o desafio? Aí você tem que usar tecnologia, serviço. Os consumidores, de alguma maneira, estão sabendo que, às vezes, ah, não vou comprar aqui porque o online é mais barato. Então, a gente tem investido muito, nesses últimos anos, em inteligência de precificação. O que quer dizer isso? É o preço certo na hora certa para o consumidor certo. Então, a loja precisa ter a precificação dinâmica também. Quer dizer, o que acontece na internet tem que acontecer no mundo físico. Não existe mais aquele consumidor, ah, o consumidor conectado. Nós somos um ambiente digital, estamos conectados 24 por 7, todos os dias do ano. E o varejo físico que não souber interagir com esses dois mundos vai perder conversão. Então, o nosso desafio hoje do mundo, analógico, é esse estar digitalizado e capturar essa inteligência para poder realmente converter com o cliente. A loja física, para se tornar rentável, o consumidor vai na loja, ele quer uma promoção ou tem outros atrativos que vão fazer com que ele compre um nível pelo preço cheio? Tem todo tipo de... tem clientes que procuram só promoção, tem clientes que não estão preocupados com promoção. Aí é um pouco de perfil e localização também. Tem clientes que gostam de promoção, tem coisas engraçadas no comportamento. Por exemplo, se você gosta de suspense e você compra muito suspense, normalmente é um perfil de cliente. Nesse tipo de livro você está mais preocupado. Como você sabe que você consome, você está mais preocupado com a promoção. Se é um livro que você compra automaticamente, você nem está tão preocupado com a promoção. Ao mesmo tempo com aqueles clientes. Então, isso varia muito de localidade, cidade, até de bairro. Mas o nosso desafio é, como é que você entende e faz com que aquela loja tenha inteligência para atrair e para atender esse público? E como é que você faz isso? Eu acho que hoje, eu gosto de uma frase que a gente tem... O varejo tem se transformado muito. O mundo digital trouxe essa riqueza de dados, que tudo se mede. E o varejo ficou para trás nisso. Tem essa frase que data is the new oil. O dado é o novo petróleo do mundo. As lojas têm muita informação. O desafio de todos os varejistas, principalmente no Brasil, é aprender a trabalhar com dados. É se tornar uma empresa de dados. Uma empresa digital de dados. Então, você está migrando do mundo analógico, muito mais comercial, para uma empresa de inteligência de dados. Isso é uma transformação que leva tempo na cabeça das pessoas, que é um mundo novo. E essa transformação passa por barreiras culturais, barreiras de formação profissional. Então, é uma transformação que todos os varejistas vão ter que passar. Nós estamos trabalhando para isso. Nós abrimos um labs, o nosso laboratório de inovação no Rio de Janeiro, onde eu tenho 40 engenheiros, justamente para trazer essa nova arte, quer dizer, virarmos uma empresa voltada para dados e inteligência. E aí, a gente consegue ter a ciência do consumidor muito mais na nossa mão. Os hábitos de varejo online são fáceis do computador registrar. Por exemplo, se eu for no meu login no site da cultura, você sabe exatamente registrar. Na verdade, eu brinco que eu tenho os olhos do cliente, porque eu sei o que você viu. Exatamente. Eu sei de onde você veio, eu sei de onde para onde você vai, eu sei quanto tempo você ficou comigo, eu sei o que você colocou na sacola e tirou. No mundo físico, você não sabe nada disso. Então, como é que diz a trade? Minha pergunta é assim, quando eu vou para a loja física da livre-varejicultura, eu entro na loja, os vendedores da livre-varejicultura, um, sabem que eu estou lá e eles sabem que é o Humberto que está lá e que ele tem esse hábito de compra. Se você se identificar, sim. Mas o Humberto precisa falar com o vendedor e o vendedor pegar, por exemplo, o teu CPF e está tudo lá registrado. Porque o banco, nosso sistema é único. Tanto faz ser a internet. Nós somos uma empresa multi-canal ou omni-channel desde faz mais de 20 anos. A gente nasceu assim. Porque o nosso online nasceu das nossas lojas. Eu não tinha um centro de distribuição. Eu não tinha, então eu não criei. Então, eu fazia a internet sair das nossas lojas. O cliente era o mesmo. Então, a gente, por sorte, nascemos o omni-canal e somos assim até hoje. O que a gente está preparando hoje é como é que eu identifico melhor o nosso cliente. O mobile pode, os aplicativos podem ajudar isso. E o desafio no varejo é fazer um aplicativo que tenha a execução na ponta muito bom. Então, é fácil fazer um software. É fácil fazer um aplicativo agora que funcione bem na ponta. Então, o que eu falo assim, eu acho que a cultura, nós estamos preparando a nossa cozinha. Para a hora que a gente lançar o nosso aplicativo, o nosso operacional tem que ser muito bom. É muito fácil eu falar assim, olha, passa na minha loja, você está perto de uma loja, tem um livro lá para promoção para você. E você chega na loja e não tem o produto. E na livraria eu vou te dar o desafio que é isso. A grande maioria dos produtos não tem quantidade. O que tem quantidade é o que está exposto. A grande maioria dos produtos tem um, dois. Se você está no café lendo um livro e não passou no caixa, aquele livro está disponível em estoque. Eu não posso me meter aqui, eu não posso tirar aquele livro daqui que eu vou levar e dar para o outro cliente. Então, o operacional no varejo, que a gente fala, a execução na ponta, ela é sempre muito complexa. Porque ela envolve uma operação. Então, nós estamos nos preparando para ter um aplicativo que a gente vai ter o preço certo, na hora certa, para o cliente certo. Tudo através do mobile. Mas a gente tem que preparar a cozinha antes do que a gente está fazendo. Legal. Eu vi numa entrevista recente sua, que você diz que um cliente que entra em uma loja física da cultura não pode sair sem ter comprado nada. Se ele entrou lá... Eu digo assim, a gente não pode dizer não para o nosso cliente. Por que eu não posso dizer não? De novo, você tem um mundo infinito no seu bolso, no seu celular. Lá você tem todas as respostas e todos os produtos. Cada vez que o meu cliente entra na loja e fala assim, ah, eu queria tal livro, você fala, não tenho. Ou eu não te dou uma solução, eu estou te decepcionando. Então, o nosso desafio é assim, qualquer pessoa que vá lá, às vezes eu não preciso ter o físico, mas na hora, se você for hoje na cultura, não tem o físico, você pode baixar o digital na hora. O livro está esgotado, eu te entrego o usado através do nosso marketplace da assistente virtual. Quer dizer, o nosso desafio é nunca dizer não. Para que o cara não tenha... deixe de nos visitar. Porque cada vez que você vai num lugar, ah, não tem, tem que encomendar, ah, não sei o que, tal coisa, você está decepcionando um cliente. Então, o nosso desafio é não dizer não. Se ele vai comprar com a gente, eu não sei, mas eu dei a solução. Olha, não tenho o físico agora, mas posso te entregar, eu posso retirar de tal loja e mandar na sua casa, você pode baixar o digital agora, ou esse livro está esgotado, ninguém tem, porque saiu fora a impressão, mas eu te entrego o usado. Na assistente virtual. Na assistente virtual. Então, esse é o nosso objetivo. É nunca dizer não para o cliente. Eu vou te contar uma experiência minha de, sei lá, 3, 4 semanas atrás. Eu estava no domingo à tarde, eu fui numa loja da livraria Cultura, fiquei a tarde inteira lá olhando os livros, anotei, tirei fotos de tudo que eu queria. E eu ia lá, olhava o preço dos livros. Não tinha nada em promoção. Eu fui para casa, pesquisei na internet, vi onde tinha promoção, e desses 10 livros, eu comprei um na Cultura, fiz compro online e peguei lá. Mas eu vi os 10 livros e comprei um na Cultura, que o preço na loja física estava o preço cheio e no online estava com metade do preço. Como é que você pode fazer com que eu tivesse saído da Cultura naquele domingo, tivesse comprado 5 livros e encomendado outros 5 para pegar em outra loja da Cultura? Com preço bom? De novo, essa é a questão de inteligência e precificação. A gente tem que cada vez mais entender você, ver o que é importante para você. Deixar, por exemplo, se você pesquisa, se eu tivesse no aplicativo tudo, que a gente está preparando isso, e eu monitorasse o que você está preparando, de repente eu podia oferecer um desconto na hora para você, eu percebi que você está procurando, mas você não levou. Eu posso, no aplicativo, ou até, no aplicativo a gente faz isso, te mandar um e-mail para casa, olha, se você está interessado, eu vou te dar um preço especial para isso. Então, você consegue fazer tudo isso. Mas eu preciso ter o estoque, eu preciso ter a operação direitinho, eu preciso ter essa inteligência e precificação. Hoje a gente não tem conflito de canal. O que quer dizer isso? Se você visse um livro em outro lugar ou no site, a gente cobre os preços, a gente faz tudo isso para não perder a venda. Inclusive da concorrência? Depende. Aí, a nossa sistemática a gente aprende também, porque é o seguinte, tem uma ciência de preço, porque assim, eu não vou baixar o preço, só porque às vezes, porque senão eu estou acostumando mal ao consumidor, e tem livro que eu não vou vender mais porque eu estou baixando o preço. A demanda é inelástica nesse caso. Então, é um aprendizado grande. A gente não quer fazer preço por fazer preço, entra numa competição que é danosa para o mercado. Então, isso é uma opinião, é polêmico isso, mas você tem toda a razão. O cliente hoje, ele está fazendo tudo isso. Ele compra aonde for mais viável ou melhor, e quando se fala de bolso, o bolso é muito sensível para as pessoas. Então, tem gente que liga, tem gente que não liga. Principalmente quem compra em quantidade. Exatamente. Então, você vai falar assim, você compra 10 livros por mês, se você economizar 20%, você tem uns 300 reais e brincando de economia, que é muito dinheiro, você compraria mais 5, 6 livros. Então, é dinheiro. Então, a gente está falando aqui. E esse é o desafio do mundo físico, porque todo mundo está fazendo isso. Nosso mercado, você tem uma ideia, esse é o mercado do Nielsen, não é a livraria cultura. Os preços online têm, em média, 26% de desconto, enquanto o mundo físico tem 8% de desconto. Olha que loucura. Nós estamos dizendo para os clientes o seguinte, nós, o mercado, não estou falando de livraria cultura, não compra na loja física, você paga mais caro. Só que a loja física tem que sobreviver. Então, é uma equação, é uma mudança drástica no como as pessoas estão se comportando. E isso muda também a equação que nós temos com shoppings, a maneira... A gente vê hoje nos Estados Unidos, quer dizer, o e-commerce, fazendo um estrago grande nas lojas físicas. No ano passado, mais de 7 mil lojas fecharam no mercado americano, com a economia bombando. O tráfego em lojas físicas nos Estados Unidos cai 10% em média por ano. De 2013 para cá, o número de pessoas visitantes em lojas físicas nos Estados Unidos caiu 50%. Olha que loucura. Então, no Brasil, a tendência é que isso também aconteça com o tempo, porque as pessoas vão se acostumar a comprar um arno. É o que você falou, você vai no shopping, você faz horas na minha livraria, você compra um tempão, e você consumiu um livro lá. E você consumiu mais nova em outros lugares. O consumidor não tem mais essa fidelidade que tinha no passado. Isso é um desafio para todos os varejistas, para os shoppings e para o mundo. Falando em mudança de hábitos do consumidor, o futuro do livro é digital? O livro físico, o papel, vai estar sempre lá, numa proporção muito menor? Como é que você vê isso aí? Bom, o futuro do livro não é digital. Por que eu estou dizendo isso? O livro digital, no mercado brasileiro, ele tem uma participação muito pequena, ele cresce, mas não é uma coisa exponencial. E quando a gente olha o que está acontecendo com o livro digital no mundo, as vendas ou caem ou estão estáveis. Então, no geral, as vendas de livros digitais no mundo caem. Pelos últimos... Faz três anos que elas só caem. O que a gente percebe? É que o livro digital está no tamanho máximo deles, ou no tamanho de maturidade, que é em torno de 20% no mercado americano, o resto é físico, e o mercado de livros físicos tem crescido em grande parte do mundo. No mercado europeu, parece que o teto do livro digital ou a participação do livro digital está em torno de 7%, depende do país. Alguns um pouquinho mais. Alemanha acho que é 7%, Espanha é 4%. Posso ter errado algum número do que eu estou falando aqui, mas normalmente o digital não é ameaça para o livro. A ameaça para o leitor é isso que eu falei um pouco. O tempo destinado à leitura, a questão de educação, a questão de educação no geral, e aí nós estamos falando do hábito de leitura como um todo. E a mudança do consumidor em termos de comércio eletrônico, ir a uma loja ou não. Legal. Eu tinha visto também em outras entrevistas suas, você falando que havia uma expectativa que em 2018 vocês fechassem no azul pela primeira vez desde 2012. Nós fechamos no azul em 2014. A crise começou, 2013 foi um ano bom, 2014 começou a crise. A gente dobrou de tamanho de 2019, 2010 para 2014. Dobramos o faturamento da empresa. Iniciou 2014, a gente estava todo preparado para uma expansão e não veio. Então você tem um desafio aqui de desmontar aquela estrutura que você montou para aquele crescimento. Empresário brasileiro, ele sempre acha que a crise vai ser mais curta do que ela realmente vai ser. Então você demora mais, que foi o nosso caso. A gente demorou mais tempo do que deveria para tomar umas atitudes. Então, esses últimos três anos foram muito difíceis. Mas em 2019 a gente já está no azul. Está bem? A cidade de cultura está bem? Está no azul. A gente fez uma reestruturação muito forte. O mercado vem sofrendo muito. mas nesses últimos três meses fizeram uma parte. E por que tem que estar? Não adianta... A gente tem uma parábola que a gente tem usado dentro da empresa que é assim, você não pode colocar água numa piscina que tem vazamento porque senão o teu negócio afunda. Sim. Então o negócio mudou. Então o mercado editorial no Brasil, se você olhar números, é um mercado que nos últimos quatro anos caiu 20%. A inflação acumulada foi de 32%. e o preço do médio do livro só aumentou 7%. Quando você pega o último... Nós estamos falando de uma queda de 40%. Você cogita vender a empresa para algum concorrente? Eu sou muito prático. Eu digo que... a gente tem que estar sempre aberto a qual tipo de oferta a qualquer tipo de ouvir. Não custa nada ouvir. O não também... Eu posso dar a qualquer momento que qualquer pessoa que ofertar já tem. Então eu quero a perpetuidade desse negócio. Eu acredito no negócio. E para a gente, se surgir uma parceria estratégica, se surgir um comprador que queira realmente fazer o investimento, eu tenho que ouvir. Agora, se eu vou vender ou não, isso já são outros 500. Então eu acho que são... Mas acho que qualquer empresário hoje no Brasil tem que estar aberto a essas coisas. Se me oferecer um bom dinheiro e eu ver uma oportunidade boa, eu acho que é um bom negócio que todo mundo quer fazer. Sim. E você pode falar um pouco do fechamento das lojas da Finac? Como é que foi essa estratégia? Vocês compraram a Finac... Na verdade, a gente fez a aquisição da Finac no ano passado. A gente sabia que tinha um desafio... Infelizmente, a Finac ficou quase 20 anos no Brasil operando no vermelho. Então a gente... Algumas coisas interessavam para a gente na Finac a base de clientes, operação online e algumas lojas. Parte das lojas deles tinham resultado, não muito alto, mas tinham, outras não. As que não tinham resultado a gente fechou muito rápido e as que a gente talvez visse alguma coisa de perspectiva. A gente começou a... A gente esperava um ano melhor agora e todas as lojas que davam um pouquinho de resultado, a gente percebeu que a gente teve que colocar muito capital para reformar as lojas, para transformar a experiência. O modelo que a Finac tinha no Brasil, a gente achava que ele estava esgotado um pouquinho. 80% eletrônico, 20% livro, vendia-se muito pouco conteúdo lá, não é a nossa cara. Então a gente olhou como... E aí eu estou falando assim, o Brasil está muito sem perspectiva, a gente não sabe. Então a gente olhou e falou, olha, vamos apostar, pegar um capital grande ou vamos trabalhar com o que a gente já sabe ser mais conservador. E foi basicamente isso. Você consideraria um erro a operação hoje? De jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. A gente aprendeu, de novo, a base de clientes. Conseguiram pegar a base de clientes? Sim, hoje nós temos 12 milhões de clientes. Nós aprendemos a lidar com os segmentos, novas, categorias novas. Tem questões fiscais e tributárias que não são noticiadas são extremamente vantajosas e isso para os dois lados. Para os dois lados não, para o nosso lado. Então, de jeito nenhum. E fazer a parte da estratégia e no mesmo ano a gente comprou a Estante Virtual que isso sim, uma startup, uma empresa consolidada também, uma startup que é um dos maiores marketplaces de livros da América Latina, um dos maiores do mundo. Como é que está indo a Estante Virtual? Super bem, crescendo e tal. é uma empresa hoje que roda independente, mas a gente está integrando aos poucos. Então, para a gente foi uma consolidação, quer dizer, o que a gente fez? No mercado difícil, no mercado muito complexo, com queda a gente conseguiu crescer a empresa, a gente conseguiu expandir. Isso não elimina os desafios que nós temos, mas, senão a gente ia sumindo. Então, esse é o desafio, ficar parado não dá. Como é que você projeta o futuro do mercado de livreiro nos próximos anos? De novo, no longo prazo, eu acho que a tendência é de crescimento desse mercado. Se você quer, eu falo, gente, a gente vive num mundo de informações superficiais, fake news, essas coisas todas. Quem quiser se destacar, quem quiser ter, entre aspas, poder, vai precisar se aprofundar, vai precisar ler. Conhecimento é vantagem. Podem roubar tudo que você tem na vida, mas o teu conhecimento não te rouba. Exatamente, só o Alzheimer, né? Exatamente, só o Alzheimer, de boa, mas, mesmo assim, quanto mais a gente exercice o cérebro, menos o Alzheimer pode. Então, eu acho que ninguém vai deixar de ter conhecimento, de buscar conhecimento. Se é no livro digital, se é no livro físico, tanto faz pra gente. De novo, o nosso desafio é não dizer não pra esse cliente. E eu acho que a gente tem poucos e bons pontos físicos que atraem as pessoas por diversos motivos. Temos um online forte e esse é o futuro. Ninguém vai deixar de um bom restaurante, ninguém vai deixar de uma boa loja e ninguém vai deixar de pedir comida delivery, que é a mesma coisa. Então, você tem que estar posicionado nesse... Tem que atender o cliente quando ele quiser. Eu acho que o futuro do nosso mercado, que não deixa de ser um varejo, é esse. Legal. Sérgio, muito obrigado. Obrigado. Prazer em conversar com você. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado.